Da rua Augusta lá de São Paulo, que é uma zona de muita alegria, muitas moças, indivíduos e tal. E eu fiquei hospedado lá uma vez, estava com a minha esposa, inclusive, e eu não conseguia dormir, e eu dou barulho e tal ali embaixo, então eu fiquei lá no quarto ouvindo os mozinhos fazendo essa música. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, precipitado com a chuva, mas sem direção. A Zero Por Aura. Entrei no ponto em circunstâncias pobres de um verão, em um solar, em um lente, um sol, um fogão. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, em um turístico, desse jeito é uma diversão. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, em um turístico, desse jeito é uma diversão. A Zero Por Aura. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, em um turístico, desse jeito é uma diversão. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, em um turístico, desse jeito é uma diversão. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, em um turístico, desse jeito é uma diversão. A Zero Por Aura. A Zero Por Aura. Entrei na rua Augusta, cento e vinte graus do chão, e vinte graus do chão, em um turístico, desse jeito é uma diversão. A Zero Por Aura. Entrei e fui para mais tempo em minha ilusão O amor é muito que você tem que tirar do chão A zero Por hora A zero Por hora A zero Por hora A zero Por hora